A administração do BPI chumbou o preço da OPA do CaixaBank. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o banco não recomenda aos acionistas aceitarem a oferta pública de aquisição. Para o Conselho de Administração do Banco, o preço justo seria de 2,26 euros por ação, um valor 70% acima do oferecido pelos espanhóis de 1,329 euros.